O assunto agora é saúde. O Hospital Regional de Varginha, olha esse absurdo, hein? De Minas Gerais, enfrenta graves problemas financeiros. A verba repassada pela Prefeitura e pelos governos estadual e federal não tem sido suficiente para atender a demanda de mais de 600 internações por mês. Dá uma olhada, alerta na sua tela. O Hospital Regional é referência na região e recebe uma média de 640 internações por mês. Assim, pessoas de todo o estado, como o marido de Dona Marta, que teve de vir de Araxá, que fica a cerca de 400 quilômetros de Varginha. O hospital realmente está meio precário, a situação também é precária. Se bem que eles tentam fazer o possível, mas a situação está crítica, né? Rogério Bueno assumiu recentemente a direção do hospital. Atualmente, a instituição recebe do estado uma verba mensal de 1 milhão e 700 mil reais. Mas os gastos estariam na casa de 3 milhões e 200 mil reais. É insuficiente o que o hospital recebe, tanto do governo federal, do governo estadual e do município. A Prefeitura estaria fazendo um repasse mínimo para o hospital, que não seria o suficiente para atender a demanda do município. O que a Prefeitura tem repassado nos últimos anos empata com o serviço que o hospital presta para a Prefeitura. Então, não tem nenhum plus de recurso por parte da Prefeitura para a instituição. E nós precisamos que tenha esse plus de recurso, tanto da Prefeitura de Varginha, e aí também das Prefeituras da região, porque nós atendemos também pacientes aqui de outras cidades da região. No dia 18 de novembro do ano passado, médicos fizeram greve por conta de um atraso nos pagamentos dos salários. Na época, a dívida estava estimada em 600 mil reais, mas o Sindicato dos Médicos afirmava que ela estaria em aproximadamente 30 milhões de reais. A paralisação durou cinco dias. Rogério ainda explica que sem o aumento do repasse da Prefeitura, fica difícil atender a demanda de pacientes do município que são encaminhados da UPA. Então, todas as vezes que abre um pedido de vaga da UPA, nós procuramos atender aqui no hospital. Nós temos aqui 20 leis de CTI. Normalmente, as vagas mais emergenciais são as vagas de CTI. Então, nós temos um fluxo de pacientes da UPA que vem para cá. Como nós atendemos aqui a maioria da população que é de Varginha no hospital, 80% das pessoas atendidas são de Varginha, nós precisaríamos de uma ajuda maior da Prefeitura Municipal. Em nota, a Prefeitura de Varginha esclareceu que entende a importância do hospital regional para a rede municipal de saúde e que, entre os anos de 2013 e 2016, fez um repasse de cerca de 7 milhões de reais para a manutenção da instituição e que, só no ano passado, fez um repasse de cerca de 1 milhão e meio de reais. Para tentar contornar essa situação, o secretário de governo de Minas Gerais, Odair Cunha, anunciou no final do ano passado um repasse de 5 milhões e meio de reais, que serviria para reequilibrar as contas da instituição. É um repasse adicional. Nós estamos adicionando ao custeio do hospital 5 milhões e 450 mil, além dos recursos que nós já destinamos aqui ao hospital regional de maneira corriqueira, rotineira. Mas, segundo o diretor do hospital, a Prefeitura também deveria aumentar o repasse municipal. A Prefeitura de Varginha precisa dar um aporte financeiro maior para o hospital para termos condições de continuar funcionando e atender a população de Varginha. Aqui é uma situação de humanidade, uma questão de saúde pública. Para os moradores, não é de hoje que há um descaso dos órgãos públicos com a saúde. A população merece mais respeito, né? Precisa de mais atenção. Precisa mais, precisa muito. Eu só prometo que não faz nada. A população merece mais respeito. Eu concordo com essa senhora e não dá para a gente admitir que não tenha dinheiro, né? Não dá para a gente entender essas explicações. Quem é que fiscaliza? 5 milhões para lá, 7 milhões em não sei quanto tempo, 1 milhão e meio só no ano passado. Quem que fiscaliza esse dinheiro, gente? Pelo amor de Deus, né? Será que nós não temos aí um Ministério Público forte para poder fiscalizar isso? Cadê os vereadores de Varginha que deveriam fiscalizar esse recurso? Não dá para a gente poder admitir isso aqui, gente. Ou então nós temos que parar para o país, né? Vamos começar do zero. Porque do jeito que está, não dá. E as pessoas aqui participando, os nossos internautas no Alterosa Alerta, participando no Facebook. A Andréia está assistindo o nosso Alterosa Alerta lá em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Está de férias. Está vendo por que eu falo que é importante a gente compartilhar o programa? Vamos levar a informação para os mineiros que estão espalhados Brasil afora. 1 hora e 17 minutos.